Olá pessoal, aqui outra vez para mais um vídeo dessa série maravilhosa... Ok, para mais um vídeo dessa série maravilhosa, temos um encontro de mudanças e não preciso falar mais para você saber, vamos lá... Esse do 3, se eu quero falar aqueles que não são inscritos, inscreva-se no canal, aqueles que nunca me deu like, ponha like, gostei, isso faz bem para nós que estamos a publicar as coisas, mas ok, seus comentários, compartilhe conosco as suas experiências, as suas ideias, o que você tem a dizer sobre esse versículo bíblico. Vamos meditar em esse do 3, versículo... Já meditamos uma vez passada ao versículo 20, vamos ao versículo 21 e 22. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios... Fica muito atento com isso... E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios... E acontecerá que quando sair, diz, não saireis vazios... Porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos... Os quais porrei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e despujareis ao Egipto... Lembra de Gênesis 15, sim... Em Gênesis 15... Eu espero que tenhas meditado no livro de Gênesis, ou pelo menos comece a ler o livro de Gênesis... Porque tem muita coisa maravilhosa... Porque esse versículo é mais um cumprimento daquilo que Deus prometeu em Gênesis 15... Veja, Gênesis 15, versículo... Qual é o versículo, Senhor? Ok, versículo 14... Nessa versão diz assim... Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grandes fazendas... Nessa versão está escrito como sairão com grandes fazendas... Essa grande fazenda que ele está falando aqui... É isso que vai acontecendo aqui no 21 e 22... Que Deus disse que darei graça a este povo aos olhos dos egípcios... E acontecerá que quando saireis, não saireis vazios... Saíram com riqueza, saíram com bênção, saíram com ouro, com as pratas... Se você ver outras versões bíblicas, Gênesis 15, vai dar conta que é isso que eu estou a falar... Porque cada mulher pedirá a sua vizinha, a sua hóspeda, vasos de prato e vasos de ouro e vestidos... Quais podereis por eles sobre os vossos filhos... O que é que eu gostaria de falar convosco sobre esses dois versículos... Esses dois versículos em Gênesis 15... E mostra que Deus avisou a Abraão que o povo dele não sairia de manja para nada... Não sairia como pobre, não... Sairia com coisas, não é? E é engraçado que esses dois versículos mostram... Como Deus tem poder de transformar o coração de pessoas... Não sei se também passou na tua cabeça ou na sua mente... E se passou uma outra coisa, a vontade pode meter também aqui que será... Será de muita valia, né? Será muito bom vermos o que nós podemos entender ou compreender com esse versículo... Mas em mim passou isso... O poder de Deus de fazer as coisas acontecerem... É incrível... É um povo que perdeu muita coisa... Um povo que viu seco... Um povo que viu gafanhoto a destruir as suas coisas... Um povo que viu os primogênitos a morerem... E depois Deus disse que... Falaram que o mesmo povo de Israel tenha graça diante do povo do Egito... Para lhes dar as coisas que eles pedirem... Tanto que as mulheres irão pedir... Precisamos de coisas e eles vão dar... Isso é incrível... Deus tem poder de transformar os corações dos homens... Deus tem poder de guiar as pessoas... Deus tem poder de manifestar a sua vontade usando quem Ele quer... Como já ouvimos muitas vezes aqui... Eu arrependi isso... Talvez você ouvindo isso... Você pode falar... Calma aí... Que heresia é essa? Para ti pode até parecer heresia... Mas deixa eu te falar amado... Que não é heresia... Deus tem esse poder... E só para aumentar um pouquinho mais nessa loucura... Deixa eu dizer que Deus... Até para usar os pecadores... Os desviados... Ele faz isso... Quando Ele quer... E Ele tem poder de fazer isso... Talvez você vai falar... Não, não, não... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Deus obedece o nosso livro arbítrio... Deus não vai ler o nosso livro arbítrio... Amado... Será que... Você acreditou mesmo nisso? Sobre o livro arbítrio... Arbitro... Será que você acreditou mesmo que não... Olha... Deus só faz aquilo que está... Não é... Deus só faz as coisas limitadas em nosso livro arbítrio... Você acreditou mesmo nisso? Aquilo que nós falamos no vídeo passado... Qual o livro arbítrio que você faz? Ou o livro arbítrio... Que você faz isso? Uh... Ou... Na Bôque não tem um olhar... Quer dizer... Quer dizer, como é que não tem uma imagem? Está muito entendido... Como é que não tem uma imagem? Um... Não sei se não... Não sei se추ar mesmo... Mas veja que Deus disse... É um... Ah, espero que... Ok... E eu darei graça a este povo, eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. Como é que alguém vai ganhar graça diante de alguém que é o culpado dos problemas que estão acontecendo no meu país, na minha vida? Como é que alguém poderá olhar-te bem? Não é? Se você é a razão do sofrimento, da perca do seu filho, é a razão do sofrimento, da seca na casa dele, na família dele, se não for Deus a fazer isso. Deus disse, não, eu darei graça a este povo diante dos egípcios. E isso aconteceu. Para dizer que Deus usa quem Ele quer, Deus transforma quem Ele quer, Deus move quem Ele quer, quando Ele quiser. Não existe nada de livre-albrito aqui, não vamos mentir. Quando Deus quer fazer, Ele faz as coisas acontecerem. Ele não é limitado aos nossos desejos, aos nossos quereres. Ele quer transformar, transforma. Agora, compreendo uma coisa. Quando Deus quer abençoar, edificar, salvar, Ele até pode usar os não cristãos. Ele pode usar aquilo que não serve a Ele à vontade. Tem alguém padecendo, Deus se quer usar, usa qualquer um que está na rua. Tendo Jesus como não, tendo Deus como não, Ele vale usar para tal. Mas não pensa que o fato de Deus te usar para abençoar a vida de alguém, para salvar a vida de alguém, significa que tu és salvo. Aí é que está o grande problema. A salvação é para aqueles que reconheceram a obra de Jesus e abandonaram a sua vida. Os seus desejos estão seguindo a Cristo Jesus. Porque foi Jesus quem disse, né? Se a pessoa não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dEle. E se não pode ser discípulo dEle, não tem como Ele ser salvo. Voltando no texto, né? Deus mostra o poder que Ele tem. Eu creio que se nós compreendêssemos que Deus tem poder para transformar tanto assim, para manifestar tanto assim, nós pararíamos de murmurar muito. E oraríamos mais. E buscaríamos compreender mais a vontade de Deus. E isso me faz recordar do George Muller. Eu acho que você ouviu falar sobre o George Muller. O senhor que tinha orfanato e ajudava por aí centenas de crianças órfãos. E houve tempos em que, nas biografias deles descrevem que houve tempo que faltava alimento em casa. O que que ele fez? Decidiu orar. Em vez de ficar lamentando, em vez de ficar duvidando as coisas, George Muller entrou em oração pedindo o auxílio de Deus, agradecendo a Deus. E é engraçado. Veja como é que Deus move os corações dos homens. É dito que existia padeiro, né? Um padeiro naquela região que fazia pão, não é? Pegou, não sei quanto é número de pães, mas pegou um bom número de pães, levou até o orfanato, sem George Muller ligar para ele, sem pedir para ele, não, não. George Muller entrou, não é? Estava lá no seu orfanato, orando para que Deus manifestasse a sua glória. Deus tocou no coração do padeiro para trazer pão até eles. Depois, a mesma, a mesma naração diz que, depois, um fazendeiro que tinha lá bois e tinha vacas que dava leite, né? Vacas que dava leite, não que bois dava leite, né? Mas vaca que dava leite, ele virava leite, né? E levou vários litros de leite ao orfanato de George Muller, sem George Muller ter pedido alguma coisa. E isso é incrível. Isso mostra o poder de Deus em transformar, em tocar no coração dos homens para abençoar, para mudar uma história, uma vida. E eu creio que, eu creio que é algo que nós estamos a perder como povo de Deus. Nós devemos aproveitar essa graça que nós temos e, diante de Deus, entregar os nossos caminhos, entregar o nosso país, entregar o nosso governo, entregar aqueles que estão padecendo, ajudar. Pedeir que Deus transforme o coração do fulano ou da fulana. E é incrível, porque Deus tem o poder para fazer isso. Nós precisamos acreditar nisso, ter fé que Deus faz e vermos os resultados acontecer. Paulo, uma vez, disse em 1 Coríntios, 1 Timóteo. Paulo nos ensina em 1 Timóteo a orar. 1 Timóteo, 1 Timóteo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Timóteo. 1 Timóteo, 2, olha o que Paulo vai falando. Começando o versículo 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam de precações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável Diante de Deus Nosso Salvador Que façamos orações e intercessões Por todos os homens Pelos reis e por todos que estão em iminência Para que tenhamos uma vida Quieta e sossegada Em toda piedade e honestidade Pensa que Deus não pode fazer isso Num país Se não pudesse, Paulo não escreveria Dizendo faça oração pedindo isso Nós vimos no vídeo passado O que Deus fez com Nabucodonosor E o que Nabucodonosor reconheceu Que Deus tem poder Tem domínio sobre todo o reino dos homens E Deus pode fazer Que nós tenhamos uma vida sossegada Mas nós precisamos orar Assim como George Muller orou Assim como George Muller Orou pedindo a Deus E foi encontrado depois Num livro, nos cadernos Onde ele escrevia As orações que ele fez E as orações que ele atendia E o tempo em que foi atendido E é maravilhoso São muitas, mais Muitas orações atendidas E ele testemunhando no seu livro E nós se orássemos mais Murmurássemos menos Nós se confiássemos mais em Deus Veremos muita coisa em nossas vidas Middle East And a neighbour And a 19,000 E amém Das a 19,000 E amém É anod E amém E amém E amém A